Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 9 de agosto. Um acordo foi fechado para a votação do projeto de lei da renegociação das dívidas dos estados com a União. Pela proposta, as dívidas vão ser alongadas em 20 anos. Em troca, os estados se comprometeram a limitar os gastos públicos. João Pedro Neto traz para a gente ao vivo os detalhes. Oi, João Pedro, bom dia para você. Renata, bom dia para você também, bom dia a todos. Pois é, com esse acordo, o relator do projeto, o deputado Espiridião Almin, vai manter integralmente na proposta a repactuação das dívidas dos estados e também as contrapartidas que já haviam sido acordadas entre o governo federal e os governadores. Uma dessas contrapartidas é a criação também para os estados de um teto para o crescimento dos gastos públicos. Semelhante à proposta do governo federal, as despesas dos estados também vão poder crescer apenas o equivalente à inflação do ano anterior. Já as mudanças na lei de responsabilidade fiscal, que a princípio constariam também nesse projeto de lei, vão ser tratadas separadamente em outro texto. Vamos ver na reportagem. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, detalhou uma estratégia definida para a votação do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados com a União. Em reunião no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, ficou definido que o deputado Espiridião Almin vai incluir em seu relatório as duas contrapartidas dos governos estaduais, um teto para o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior e a proibição de aumentar a folha de pagamento do funcionalismo público nos próximos dois anos. A finalidade última é a manutenção do teto, isto é, o teto sim caracteriza o ajuste fiscal dos estados. Agora, esta segunda contrapartida é algo que facilita, viabiliza o cumprimento do teto. Isto é que é o importante. O ministro Henrique Meirelles também falou sobre a lei de responsabilidade fiscal. Ela prevê que os gastos com a folha de pagamento do funcionalismo público nos estados não pode ultrapassar o limite de 60% da receita líquida por ano. Para esta regra não contaminar a renegociação da dívida dos estados com a União, o governo tomou uma decisão. A nossa decisão, tal qual na questão da reforma da Previdência no federal, é separar as duas coisas. Isto é, ajuste fiscal dos estados integral, com as duas contrapartidas integralmente, votando-se isso o mais rápido possível. E fazermos, sim, e apresentarmos, é um compromisso nosso, aí no caso um compromisso da Fazenda, de apresentar o mais rápido possível, aí uma atualização completa da lei da responsabilidade fiscal envolvendo os três entes da República Brasileira. Bom, e a Câmara dos Deputados, inclusive, já sinaliza que deve votar aí que esse projeto de renegociação das dívidas dos estados deve ser votado ainda nesta terça-feira. Bom, falando agora do dia de hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, ele lança o projeto, o programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco em uma cerimônia agora pela manhã. Essa iniciativa vai promover investimentos aí na bacia do Velho Chico ao longo de vários anos para recuperar o leito do rio e a sua bacia. Esse assunto, inclusive, a gente lembra, já havia sido tratado entre o presidente em exercício e senadores parlamentares no mês passado também em uma reunião aqui no Palácio do Planalto. Antes dessa cerimônia, Michel Temer tem uma audiência com o governador do estado do Rio Grande do Sul, José Evo Sartor, e na parte da tarde Michel Temer se encontra com o senador Eunício de Oliveira, também aqui no Palácio do Planalto. Renata, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E o mês de agosto começou com o superávit na balança comercial. As exportações superaram as importações. Paola De Horti traz os detalhes para a gente. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Na primeira semana de agosto, a balança comercial brasileira teve um superávit de 637 milhões de dólares. Resultados das exportações que foram de quase 3 bilhões e meio de dólares e das importações que somaram quase 3 bilhões de dólares. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Esse resultado, esse saldo positivo, foi puxado pela alta nas exportações de ouro, açúcar, aço, celulose e couros. No acumulado do ano, o saldo positivo na balança comercial já soma quase 29 bilhões de dólares. Também, segundo o Ministério, em comparação com o mesmo período do ano passado, com essa mesma semana no ano passado, as exportações de semi-manufaturados cresceram 27%. E Renata, o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, apresentou em São Paulo medidas para desburocratizar as empresas e gerar empregos. Segundo ele, com menos burocracia é possível produzir mais. O Brasil, pelo relatório do Banco Mundial, os empresários brasileiros gastam 2.600 horas só para preencher burocracia, só para preencher obrigações acessórias, para atender burocracias acessórias. Isso eleva demasiadamente o custo do Brasil, tira a competitividade e acaba gerando desemprego. Nós precisamos gerar empregos. O foco do governo é gerar empregos. Para gerar empregos, você precisa alavancar o setor produtivo. Quatro atletas olímpicos vão receber a Bolsa Pódio do Ministério do Esporte. Três são da natação, Felipe França, Graciele Herman e Matheus Paulo de Santana. Na vela, Jorge Zarif vai receber o benefício. O auxílio mensal do governo federal ajuda atletas que lutam por medalhas nos Jogos do Rio. O valor da bolsa varia de 5 mil a 15 mil reais. E vamos ver agora como está o quadro de medalhas. Os Estados Unidos lideram com 19 medalhas. São 5 de ouro, 7 de prata e 7 de bronze. A China está em segundo lugar com 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Em seguida está a Austrália com 4 de ouro e 3 de bronze. O Brasil está em 11º lugar com 1 de ouro e 1 de prata. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri